Sempre que o amor me quiser, basta fazer, não sei nada Sempre há de uma risa do mar, ou num raio do sol Sempre que o amor me quiser, sei que não vou dizer não Basta ir para onde eu vou, esquecer-me de mim Esquecer-me de mim Como uma chama, tu se esquece Numa fogueira, que arde de paixão Sempre que o amor me quiser, sei que a visão vai perder Venha entregar outra vez, como a primeira vez Sempre que o amor me quiser, vou me ganhar nessa luz Sentir muito passado, esquecer-me de mim Esquecer-me de mim Sempre que o amor me quiser, sempre que o amor me quiser 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 Aplausos Aplausos